23 setores da indústria de transformação registraram em julho deste ano variação positiva nos preços ao produtor. Os números são calculados pelo IPP, o índice que mede a evolução dos preços dos produtos, sem impostos e sem fretes. Em julho, o índice de preços ao produtor variou 0,07% na comparação com o mês anterior. Em junho, a taxa havia registrado variação negativa de 0,65%. Na comparação com o mesmo período do ano passado, os preços variaram 4,8%. No acumulado em 2011, foi 0,6%. Dez das 23 atividades pesquisadas pelo IBGE tiveram altas nos preços. Artigos de couro e outros produtos químicos registraram as maiores variações.